Mais uma noite de festa Milhares de corações Nos dão ao passo do sangue Outros na mesma energia Jogando a voz e cantando Eu quero ver vocês Aqui com a gente cantando Quero ver vocês Dessa galera de novo Quero ver vocês Aqui com a gente cantando Quero ver vocês Aqui com a gente cantando Mais uma vez estou chamando Pra animar esse povo Estamos lindos esperando Milhares de corações Nos dão ao passo do sangue Todos na mesma energia Jogando a voz e cantando Eu quero ver vocês Aqui com a gente cantando Quero ver vocês Com essa galera agitando Quero ver vocês Aqui com a gente cantando Quero ver vocês Com essa galera agitando Oh, 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 oh Ei, ei, ei Oh, 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 oh Ei, ei, ei Eu quero ver vocês Aqui com a gente cantando Quero ver vocês Dessa galera agitando Quero ver vocês Aqui com a gente cantando Quero ver vocês Dessa galera agitando Oh, 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 oh Ei, ei, ei Eu quero ver vocês Aqui com a gente cantando Quero ver vocês Dessa galera agitando Quero ver vocês Aqui com a gente cantando Quero ver vocês Dessa galera agitando Oh, oh, oh Ei, ei, ei Oh, oh, oh Obrigado!